Na minha casa não, na minha casa não O inimigo não bagunça não, profetize não Na minha casa não, na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção da porta ao portão Você quer ir, pode soltar e ter bem, vai nós Eu quero profetizar meu irmão nessa noite, andando ruim Na minha casa não, na minha casa não O inimigo não bagunça não, profetize não Na minha casa não, na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção da porta ao portão Oh, maravilha, você crê nessa noite? Não agradece meu irmão, eu profetizo que você A profetiza você virá o Senhor Oh, maravilha O que mais preleva mais? Sui só Profetizo, ninguém vai sair pra balada Na minha casa não, até joelhos de madrugada Tenho proteção, bebedeira rolando pra casa um dia Na minha casa não, Deus guarda minha casa e nós também me girar Temos proteção Na minha casa não, na minha casa não O inimigo não bagunça não, profetize não Na minha casa não, na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção da porta ao portão Na sua casa não, na sua casa não O inimigo não bagunça não, profetize não Na sua casa não, na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção da porta ao portão Tira e xinga falando palavrão Na minha casa não, ela tem palavra de tensão Tenho proteção, dá um dito e fortinho e separação Na minha casa não, ela tem amor e tem perdão Tenho proteção, na minha casa não Na minha casa não, o inimigo não bagunça não O sangue de Jesus é minha proteção da porta ao portão Na sua casa não, na sua casa não O inimigo não bagunça não, profetize não Na sua casa não, na sua casa não O sangue de Jesus é minha proteção da porta ao portão Eu também deixo falar palavrão de Jesus é minha proteção da porta ao portão A sua casa não, a sua casa não, na sua casa não O inimigo não bagunça não, profetize não O sangue de Jesus é minha proteção da porta ao portão Ele tem hurricanes e Jesus é minha proteção da porta ao portão Original, a minha casa não, 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 não O inimigo não bagunça não, profete e irmão Na minha casa não, na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção da roda ao portão Na sua casa não, na sua casa não O inimigo não bagunça não, profete e irmão Na sua casa não, na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção da roda ao portão Ele não bagunça não, profete e irmão